A redução no valor do IPTU já está lançada no sistema e vai contemplar mais de 9 mil imóveis. Em alguns casos, a revisão pode diminuir em até 60% o valor do imposto que antes estava previsto. Outros 4.700 foram incluídos na lista de isentos. Aquelas que sejam isentos, ao colocar a inscrição, já vai receber o comunicado no site. Já vai aparecer uma aba dizendo que ela é isenta. Aquelas que têm o valor reduzido ou acrescentados, elas também terão informação pelo site. Segundo a Prefeitura, 35 mil imóveis ainda estão sendo analisados e poderão ter o tributo alterado. O resultado dessa análise deve sair em até 10 dias. O teto máximo de reajuste é de 45% e a mudança já será automática. O contribuinte não precisa abrir um processo e pedir a mudança do valor. Mas se caso a pessoa, depois que acessar o site, perceber que no caso dela o aumento continua sendo maior que 45%, aí sim deve procurar o Atende Fácil e pedir a revisão. Nós, inclusive, prorrogamos as pessoas terem o direito de fazer as suas reclamações, buscar as suas reivindicações, até 31 de dezembro. Então, se a pessoa tem qualquer dúvidas, repito, ela teve qualquer dúvida, ela deve procurar ou pelo site da Prefeitura ou pelo Atende Fácil, abre um processo. Nós já estamos trabalhando para que essas respostas e esses processos abertos sejam o mais rápido possível e possamos dar as respostas às pessoas ou seja, então, o processo resolvido. Como a mesma forma da questão de quem pagou a mais, terão a devolução dentro dos 30 dias após a abertura do processo. A devolução poderá ser feita em dinheiro ou crédito tributário no cadastro do contribuinte. As mudanças geraram uma queda na arrecadação de pelo menos 7 milhões e 300 mil reais. A compensação é muito simples, é reduzir os custos, os gastos. É simples, é administrar o que temos. Você gasta na sua casa o que você tem. A Prefeitura é da mesma forma, nós administramos o valor que temos em caixa e fazemos aquilo que temos e podemos fazer. A Prefeitura é da mesma forma, nós estamos em caixa e fazemos o valor que temos em caixa e fazemos.